Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal mais um dia de aventura aqui na Cachoeira de Ana Aqui nos barcos do Nenê, Nenê meu amigo Bom dia Tudo bom? Tudo bem graças a Deus Está pegando bem Estamos aqui, está saindo um pouco de fumaça Hoje vai estar um dia especial Vai ter muito peixe na ponta da linha para vocês Fica ligado com nós Vai ter peixe na ponta da linha Valeu pessoal Só na varinha de bambu, Nivaldo? Só bambu Não bambu, não espelina Tá Marcelo Meus amigos Já chegamos no ponto Aqui Vamos mostrar aqui O rio como está aqui A água está bem limpinha Muitos barcos aqui Mas aqui tem bastante peixe Mas para pegar o peixe tem que ter um pouco de paciência Tem que se preparar Então olha aqui Prumir aqui dentro Olha o trato que a gente deixamos aqui Está vendo? Preparemos esse trato Agora esse trato vai dentro de um saco de cebola Vamos pegar aqui Colocar Esse trato está com 3 dias aqui de molho Está começando a azedar Está no ponto Para poder atrair o curimba Curimba Qualquer peixe come essa ração O curimba adora Tem que fazer esse trabalho Não tem jeito Para pescar de varinha de mão Para o peixe chegar pertinho Tem que fazer isso aqui Olha Aí olha Tem uns 5 kg aqui Já está bom Agora vamos pegar a corda E colocar aqui Agora eu vou colocar essa pedra aqui dentro Para poder afundar Agora eu vou amarrar aqui Amarrar aqui Bem amarrado Para não escapar Agora vamos soltar aqui Olha aqui Está vendo? Quando solta Olha lá Está vendo? Está saindo o pozinho lá Olha lá Está vendo? Está saindo o pozinho lá Olha lá Agora eu vou colocar a marra aqui Olha lá Pronto Está feito De vez em quando dá uma balançadinha aqui Está soltando O farelo Aí os curimba adora Beleza? Essa daí Vamos arrumar agora a traia Ótimo Agora eu vou colocar O chumbo Aqui Aí ó Pescar Nesse sistema aqui gente Chumbo para baixo Os ozinhos para cima Tá? Essa vara vai ser nesse estilo Mas não vai ser todas assim Entendendo? Alternando Agora eu quero a Fígado 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 Aí gente O fígado é fígado azedo ó Vou cortar Três pedacinhos Agora só ficou dois E aí só Pescar Pescar Três Agora só ficou dois Pescar 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 Preparado, a hora vai morrer. Ah, chegou no fundo, ó. Chegou no fundo bem, quase a ligatura, ficou de um tamanho ótimo. Agora é só aguardar, daqui um pouquinho, o peixe na ponta da linha, hein? Valeu! Deixa eu puxar agora. Vou levar um tratinho aqui, ó. Deixa eu ver se os peixes vão encostando aqui. Essa raçãozinha vai derreter lá dentro da árvore. Ainda tem a chance de o peixe encostar aqui, quando eu pegar ele no bambuzinho. Tá bom, por enquanto. Tá bom, por enquanto. Errou! E aí Perda, cachemiro, perda a mavrição. Deixa afundar, não. Vamos lá. E aí? É... E aí? E aí? É... 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 Ah Estreio hoje Da linha, da linha, da linha, não quero pão da vara, da linha, da linha A corinha é do tamanho da vara para mim ter pedido, olha! Bonito né? E aí, soltar? Soltar? Que vara que você pegou? Ultralight dos belinhos Não, ele pegou com a vara Shimano Porque você não sabe nem a vara que você pegou o peixe Não, a vara ultralight aqui Ah, tá! Dois belinhos que eu arrumou Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é Edson do Pai? O que é Edson da Vara? O que é Edson da Vara? O que é Edson? É Edson da Vara? Dado ele é na Vara ... né Tchau, tchau. Mais um. Cadê a varinha? Mostra a varinha. Ultra light da 12 belina aqui, ó. Jocker 800. A gente só pesca com ultra light, só com o vale do bambu. Logo em seguida do outro, ó. Não, acho que o peixe dele roscou. Muito corimbão. Não caiu tudo a massa. Agora é uma pessoa solteira, a gente não tem nada aí, não tem condições de criar o filho. A varinha dos belinos ali, ó. A água. A varinha dos belinos ali. Esse é o cavalo. Olha essa varinha daí, ó. Mostra também, ó. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, tá tudo. A varinha molinha, não dá pra dominar ele. Não, não. Depois eu não faço passagua. Bom. Passa água. Olha o peixão. Chorimbão. Pode. Bom jeito, que a varinha é enverda. Pelo jeito que a varinha é enverda. Pegou pela varinha? Não, é que pegou um anzol do chuveirinho no bico, outro anzol do chuveirinho no bico. Aí vai bater na abrinha dele. Você tem que pegar o chuveirinho no bico? É muito calor, né? O cara é lerdo aí. Vieram o peixe chegar lá para poder puxar a vara. Estou para estragar a pescaria mesmo. Vem, vem, vem. Puxa. Aí, prendendo a água aqui. Lindo, lindo, lindo. Só você que na vara o bumbu é mais maior. Olha que tamanho lindo. Quarenta e oito centímetros e um pouquinho ainda. Bonito, não? Esse daqui, ó. Nós vamos levar para o cinegrafista, tá? O cinegrafista quer comer um peixinho. A mãe dele pediu um peixinho. Vamos levar um bonito da unha. Valeu? Agora você vira com ele. Olha o jeito que enverga. COMPART P! O-ó-ó! Deixa eu ver. Escapou ainda Escapou dentro do saco Mas tá bom, valeu a pena A cara de frustrado Tô triste O peixe foi embora, mas valeu a pena que eu brinquei bastante com ele Tá vendo esses furos aqui? Tem aqui? Esse aqui é o ferrão das arraias que nós pegamos Ferrão das arraias, furar tudo E aí 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 Biteron, Biteron, Biteron Pai gente, vai se machucar o diabo Calma, calma Olha o tamanho O tamanho do bicho Vamos ver quanto ele está de tamanho 50,5 50,5 Bom, hein? Vamos lá Eu vou lá E tal coisa, vamos lá Certo É isso aí que dá um cacete, né? É isso aí que dá um cacete, né? Tá inscrito. Enfeitou o saco. Muita. Como tá indo a pescaria aí, meu amigo? Ah, tá devagar ou tarde. Cacete, mas pegou bastante. Bastante não, pegou uns dois mais cedo. Mas vamos ver, Cacete. Vamos ver se vai pegar mais. Cacete já tem chão ainda. Como tá a pescaria aí, Val? Rapaz, a pescaria tá boa. Eu prefiro pescar onde tem pouco peixe do que trabalhar onde tem muito trampo, sabe? Então pra mim tá ótimo. Hoje tá pegando pouco peixe, mas os peixes que tá pegando tá sendo graúdo. Bem graudal mesmo. Bonito. Então ainda falta mais uma hora de pescaria. Ainda dá pra pegar mais um ou dois peixes. Vamos ver. Vamos na esperança. Estamos como um um deeiro. Boa! 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 Mais uma aventura Terminou Obrigado Mais um dia de pescaria Estamos aqui Nos barcos do René Aqui o Roberto está esperando Para levar nós embora As coisas já estão tudo dentro do barco Bom dia maravilhoso Fisguemos vários peixes na vara de bambu E vocês conferem aí Se gostou deixa um like Valeu pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima aventura Valeu obrigado Tudo de bom Tchau 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 Tchau